A Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santo Antão desafia os artistas santantonenses a divulgarem a identidade cultural da ilha. Num encontro com os músicos da Ilha das Montanhas, o vereador da Cultura Paulo Rodrigues apresentou as potencialidades do estúdio da Escola Municipal de Música e Artes do Conselho, incentivando-os a usar a infraestrutura nas suas produções artísticas. O vereador da Cultura da Câmara Municipal de Ribeira Grande encontrou-se neste sábado com alguns músicos da Ilha de Santo Antão, com o objetivo principal de apresentar aos artistas as potencialidades do estúdio da Escola Municipal de Música e Artes da Ribeira Grande. Paulo Rodrigues quer que os músicos utilizem o estúdio para as suas gravações e incentivos a produzirem baseando na identidade cultural da Ilha das Montanhas. A gravação, não se sabe que às vezes ele tem um custo, mas nem todo artista pode pagar uma gravação de alto nível, mas é justamente para isso, é para trazer artistas para poder gravar esses álbuns e para poder divulgá-los, mas tendo como principal objetivo a divulgação da identidade de Santo Antão como um todo. Já temos grandes pintores, já temos escultores que divulgam a cultura de Santo Antão, temos grupos teatrais que também divulgam a cultura de Santo Antão. Agora queremos dinamizar ainda mais os músicos a divulgarem a identidade da cultura e do povo de Santo Antão. O variador reconhece que os custos da produção são elevados, por isso convida os músicos a trabalharem num estúdio da Escola Municipal, um estúdio que, conforme explica o coordenador dessa escola, oferece aos artistas potencialidades enormes. O estúdio tem equipamentos novos, é um estúdio modificado, trabalhado, praticamente de raiz, tem equipamentos de últimas gerações e tem um técnico de estúdio lá, capacitado, tanto para fazer quase todos os trabalhos necessários, por exemplo, tanto para captação, arranjos, ok, cortes, etc. Estiveram presentes no encontro músicos de todos os conselhos da ilha.